Com a retomada gradativa das atividades comerciais, as empresas precisam se adaptar a esse novo normal. Hoje, um dos pontos importantes são as questões de segurança, seja ela da saúde física ou financeira da sua empresa. A gente sabe que agora, por conta das novas medidas que foram tomadas, as atividades estão retomando, as atividades comerciais estão retomando. E existem dois pontos principais, dois pontos importantes nessa retomada. A primeira é com relação à segurança do estabelecimento, a segurança dos clientes, dos fornecedores e dos próprios funcionários. Medidas são tomadas, existem a questão dos protocolos de segurança. É importante ressaltar que as empresas devem continuar realizando as medidas preventivas de saúde e distanciamento. E jamais abandonar o uso de máscaras, evitar aglomerações e, principalmente, restringir a quantidade de pessoas dentro do estabelecimento. A gente precisa enfatizar que o uso da máscara ainda é obrigatório, que o uso de álcool em gel, a lavagem da mão com água e sabão também são obrigatórios. Além disso, a gente sabe que cada estabelecimento existe um protocolo específico. Hoje, são cerca de mais de 30 protocolos, cerca de 35 protocolos com relação à segurança da retomada das atividades comerciais. Mas, e sobre a saúde financeira? Como essas empresas devem se preparar para essa nova realidade? Hoje, por conta da pandemia, as empresas tiveram que se adaptar. Hoje, a gente vê um grande fator aí de entrega dos produtos. Então, se você precisa dessa adaptação, você precisa se inovar, se reinventar por conta dessa pandemia. E hoje, é uma forma de você vender, é uma forma de você ter lucro e você precisa do lucro. Mas, o controle financeiro é essencial, o planejamento financeiro é essencial nesse momento. Apesar de estarmos se deparando com uma nova realidade, a gestora alerta que esse pode ser também um momento de oportunidades. O marketing digital entrou com força, né? Até quem não tinha esse hábito, ele precisou se adaptar. Ele precisou se reinventar e entrar nesse marketing digital. As redes sociais estão em alta, Instagram, WhatsApp, o próprio site agora, esses próprios aplicativos de venda. Então, foi essencial para a divulgação, foi essencial para o comércio e o marketing digital.